E logo nos primeiros minutos, o nosso ex-ídolo Sid Clay cruzou e o doidão do Deverson fez 1 a 0. Mas muita calma, estava impedido, muito bem anulado e ele ficou com essa cara aí. E minutos depois, o nosso rei Driguinho também tentou, mas parou no gigante Cássio. Aqui não, rei Driguinho, respeita nós. E aos 33 minutos, em uma jogadaça de Roger Guedes e Renato Augusto, Yuri Alberto estufou as redes. É, senhoras e senhores, quem disse que ele não faz gol? E para fechar o caixão, aos 48 minutos do primeiro tempo, Roger Guedes driblou todo mundo, fez fila e quase entrou com bola e tudo. Golaço! Corinthians 2, Cuiabá 0, fora o baile. E esse foi o nosso último encontro com o Cuiabá pela 29ª rodada do Brasileirão de 2022. E neste sábado, enfrentaremos novamente o Cuiabá, que é o nosso freguês em confrontos gerais, mas que está na nossa frente no Brasileirão deste ano. Que fase, hein? Precisamos ganhar de qualquer jeito, pontuar, alcançar o Cuiabá em número de pontos e fugir da zona da desgraça. E aí? Bora esquecer a partida da Libertadores e apoiar até o fim no sabadão? Nós vai estar lá, hein? Já fala aí se vamos tirar essa zica e se teremos novamente gol de Yuri Alberto.